Música Galera, hoje eu vou trazer vocês aqui Museu do Açude Muitas obras de arte ao ar livre Museu ali dentro da mansão Museu aqui do lado Museu lá atrás no chacionamento As quintas-feiras é gratuito Nos demais dias É R$ 8,00 o ingresso Todas as informações eu vou deixar na descrição Então, tá bom? Então sem mais delonga Vamos para o vídeo Bom dia, pessoal Bem-vindos a mais uma aventura do canal Vivendo o Rio Estou aqui com a minha esposa, a Jenny Kelly Galera, hoje eu vou levar vocês No Museu do Açude, tá? Estamos aqui no Alto da Boa Vista Pô, não Nós estamos aqui no Alto da Boa Vista Está na Estrada do Açude Tá bom? Quantos anos vem ali? O Corpo de Bombeiros fica aqui atrás E no canal já tem um vídeo aqui Na Cachoeira do Amor Fica aqui atrás também, tá? Nós vamos seguir aqui, ó Em frente Direto Eu vou levar vocês lá Então bora para o vídeo Tchau 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 Chegamos aqui, galera Então vamos lá Então galera, aqui é o estacionamento Tá? Vou mostrar essa parte aqui para vocês Tá bom? Parece ser lindo Já tem uma obra de arte Vamos lá E aqui, ó Eu tenho uma trilha aqui para a parte de cima Tem várias exposições, galera Várias trilhas Tá galera A trilha suspensa é bem aqui, ó Da que eu já estou vendo ela Porém eu vou mostrar essa parte aqui para vocês Eu uso de uma trilha Quando vamos lá Dos drone V Quem foi Trilha suspensão, batalha na frente Vamos agora no pavilhão Trilha suspensão 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 É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí, galera, né? Olha, é isso aí? É isso aí? E isso aí? É isso aí, ó, ó, ó Jogepy Jogjedê, claro Jogjedê Aqui é uma prensa de impressão e aqui é uma matriz Show, né? Tode Essa casa é muito linda Linda, linda, linda Galera, não se esquece de se inscrever, tá bom? Curtir, comentar, compartilhar Dar aquela força Pessoal, mais uma aventura chegando ao fim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Museu do Açude, tá bom? Aqui na Estrada do Açude, Alto da Boa Vista Então é isso, galera Um abraço e fui!